Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Muito mais barato que assinar mês a mês. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição. Fala pessoal, eu sou o Hades e estamos aqui, de volta, para mais um vídeo no canal. E hoje vamos falar das nossas queridas speedruns. Padrão filial de semana e hoje vamos falar daqueles jogos, daqueles joguitos que, sei lá, você jogou, você levou 60 horas pra zerar, 100 horas pra zerar. Mas quando você olha algumas speedruns, esse tempo é reduzido em mais de 10%, 5% do tempo. São jogos gigantes que são zerados em tempos bizarramente pequenos em speedruns. É óbvio que essas speedruns que eu vou falar aqui envolvem bugs, afinal o jeito de zerar um jogo mais rápido é com bugs. Não tem pra onde fugir, tem discrepâncias gigantes em relação a categorias que você zera sem bug e a categorias que você usa bugs para tal. Então, né, vamos falar aqui dos jogos que foram zerados em tempos absurdamente curtos, mas que são jogos gigantes. Então vamos falar desses jogos antes da gente começar desse seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e vambora para o vídeo. Alguns, né, tem glitches que são pelo menos interessantes. Outros tem bugs aí que você faz que é bem tedioso assistir a speedrun de algumas categorias. Tanto que por mais que elas sejam curtas, elas não são tão populares assim. E acontece mais ou menos com o Final Fantasy. Nós temos os dois Final Fantasy, os dois melhores Final Fantasy na minha opinião. Que primeiro é o Final Fantasy 7, que ele leva 40 a 50 horas para você zerar jogando o jogo normalmente, né, como uma pessoa, um humano mortal comum. Mas se você for ver com os bugs aí, né, ele é zerado em 2 horas e meia. Um tempo extremamente curto. E se ele for zerado aí sem bugs, né, ele é zerado para mais de 7 horas. Para você ver a diferença. Mas ainda assim, depende da plataforma. Olha que curioso. Porque no Final Fantasy 7, nas plataformas como o Playstation 4 ou o PS1, né, ele é zerado em 7 horas mesmo usando alguns bugs para poder pular. Mas no PC, ele é zerado em 2 horas e meia. Isso tudo deve-se a um bug que só pode ser feito no PC. Ele faz um procedimento que pula lá para o final do jogo praticamente. E isso não é possível fazer nas versões do PS1 porque você tem que colocar o segundo CD. E no caso da versão do PC, que é uma versão completa, você não precisa de 2 CDs igual a versão original. Dá para fazer isso. Ah, mas tem Final Fantasy 7 no PS4, não dá para fazer? Pois é, no PS4 não tem como fazer porque esse bug foi corrigido. E como ele não é vendido em CD, você não pode pegar o CD, né, que é a versão mais antiga do jogo e fazer esse bug. E então, né, acaba que só no PC que você tem acesso à versão antiga. E esse bug requer o seguinte, você não pode ter recrutado a Yelf, que é um personagem do jogo, e ir até o final do jogo, até um ponto que você queira do jogo, né, e morrer lá. Ao morrer lá, você vai e cria um novo save, começa o jogo, e aí você vai chegar no ponto em que você tem que recrutar a Yelf. E aí, ao você derrotá-la, né, no determinado ponto, ao invés de você continuar no mapa normal, você vai ser teleportado para onde você faleceu, onde teve game over, lá no outro save. Olha que bizonho. E assim, né, você pode simplesmente, nessa parte do jogo, pular para o final. Então, o glitch requer mais ou menos isso. É você chegar até o ponto em que você recruta a Yelf e você pode fazer o glitch para poder pular para o final. E é só isso. Por isso que nessa versão, é zerado em 2 horas e meia. Mas o mais bizarro para mim, é no Final Fantasy VI. Porque, né, tem mais ou menos o mesmo tamanho do Final Fantasy VII, 40, 50 horas. Só que ele pode ser zerado em 38 minutos. Isso é muito pouco. Mas ele é um pouco chato, porque requer você morrer 50 vezes no jogo. Sim, você tem que ficar simplesmente encontrando inimigo falecendo, encontrando falecendo. E isso faz uma espécie de overload na memória, uma parada muito louca que buga o jogo. E aí, ele te leva para as telas de crédito. E o pior é que isso é meio aleatório. Ele pode não te levar para a tela de crédito e ativar uma série de glitch que a tela fica toda bugada. Pode travar o jogo. Então, é necessário várias tentativas. Ficar falecendo várias vezes até isso daí teleportar para você para o final certinho. É muito louco. É chato essa speedway. Eu não gosto muito, né. Eu gosto que tenha um pouquinho mais de habilidade para fazer os glitches. E essa aqui não precisa de tanto assim. Mas ainda assim, ela é muito rápida. Apenas 38 minutos para um jogo que dura 50 horas, pelo menos. Outro jogo absurdamente grande, ainda mais se você ficar brincando pelo mapa, é GTA. O San Andreas, então, ele dura para 50 horas para cima. Se você for ficar brincando, mano, você gasta mais de 80 horas, 100 horas. E, mano, vai a vida toda aí em GTA San Andreas. Sabe como é que é, né. Só que é um glitch que foi descoberto, inclusive, ano passado. É bem recente. Que cortava as speedruns em um tempo enorme. Simplesmente fazendo uma série de procedimentos muito loucos. Você pegar uma moto de policial logo no início. Aí guardar lá na garagem. Aí você seguir algumas missões. Aí tem a missão lá que você corta o cabelo, né. Que você vai falar com o cara. Só que na hora que você vai falar com ele, você volta. Meio que corta ali na hora que teria que ter a cutscene do cara falando. Você volta. E aí o personagem fica toda hora falando a mesma frase. Chega a ser chato. Porque você tem que ficar apertando Start, abrindo o mapa e fechando. Abrindo o mapa e fechando. Então isso meio que prende você naquela cutscene. É muito louco. Olha isso. Sério, ele fica repetindo isso daí até o bug ser realizado. Até o final. E aí, né. Você vai e volta ali onde você guardou a moto. Faz um bagulho louco. E assim você ativa simplesmente a missão final do jogo. Que é a perseguição. E simplesmente você zera o jogo assim. Fazendo o jogo ser zerado em 14 minutinhos. De 60 horas vai pra 14 minutinhos. Que maravilhoso isso aqui, hein. Certa vez perguntaram ao Dalai Lama o que mais impressiona ele na humanidade. E a resposta provavelmente foi zerar The Elder Scrolls Morrowind em 3 minutos. Pois é. Se você já jogou pelo menos o Skyrim. Sabe que o jogo ele é bem massivão e grande. Se você for fazer muitas das coisas que o jogo te propõe. Você vai passar das 100 horas jogando ele. Possivelmente. Mas o Morrowind consegue ser zerado em apenas 3 minutos. O que é um fato extremamente curioso. E eu particularmente gosto dessa speedrun. Embora envolva uns glitches maroto. Ela é divertida pelo menos. Você tem que começar com a classe certa. Com as magias certas. Com a classe que principalmente te dá speed. Que te dá a adrenalina rush. Que é uma skill que você fica bem mais rápido. E assim você tem que pegar logo no início ali uma série de skills. Que vai te teleportar para um ponto do jogo. E a outra skill vai fazer você pular insanamente alto. Através de uma parede. Você vai viajar quilômetros do mapa ali. Com um salto bizarramente enorme. E assim você vai conseguir mais alguns itens. E você vai teleportando por debaixo da dungeon. Atravessando a dungeon. E chegando finalmente no chefe final do jogo. Envolve alguns procedimentos. Mas eles são procedimentos que estão ali dentro do jogo. Exceto a parte de você atravesar um mapa igual um louco. E você ainda luta contra o chefe final. Eu gosto dessas speedruns. Que embora tenha bug. Você ainda tem aquele certo desafio. Aquela certa emoção. Em Mortal Kombat é mais ou menos isso. Só que ele é feito em menos de 3 minutos. Na verdade. Que já está nos 2 minutos aí. Que foi quebrado recentemente o recorde. O que é muito legal. E interessante esse aqui. Outro jogo. Na verdade qualquer RPG é massivamente grande. A grande maioria deles né. E Divinity Original Sim é outro. É um jogo pouco falado até. Mas ele tem uma história excelente. Um universo gigantesco. E quem gosta aí de RPG de mesa. Vai ter um ótimo feeling com esse jogo. Diga-se de passagem. É um jogo que leva 60 horas. Ou mais. Para você terminar ele. Dependendo aí da dificuldade. Ou até 70 horas talvez. Mas que ele é zerado em 6 minutos. E isso envolve pequenos passos. E na verdade se aproveita de uma brecha. Que o jogo deixa. Que é um item específico. Chamado Teleporter Pyramid. Esse item permite você teleportar. Aonde você joga essa pirâmide né. O problema é que. Você jogar essa pirâmide. Ela tem um alcance limitado. Você não pode jogar em qualquer lugar. É alguns metros do personagem no máximo. E ele é a peça chave. Para poder chegar logo no final do jogo. Porque se você jogar ele no chão. Se você não usar ele direto do seu inventário né. Você usa ele no seu inventário. Aí ele vai jogar no chão. Na distância permitida né. Mas se você pegar esse item. E arrastar ele. Você pode arrastar ele. Para qualquer lugar do mapa. Então. Você pode viajar. Para as áreas escuras do mapa. Apenas usando esse Teleporter. O que é muito louco velho. E isso aí permite você. Atravessar o mapa. Com uma facilidade tremenda. E você saber nos pontinhos escuros. Certinho ali. Aonde dropar. Aonde largar esse artefato. Você consegue teleportar. Certinho para os pontos. Chegando ali na parte final do jogo. E sendo aí o tempo recorde. Seis minutos. Curioso. É que é um jogo. Que não é muita gente. Que faz speedrun dele. Embora ela seja uma speedrun. Muito rápida. Eu achava que seria mais competitivo. É porque eu acho que o jogo. Ele é meio. Undergroundzão da vida mesmo. Possivelmente. Mas. Aí de 60 horas. Para seis minutos. É simplesmente. Incrível. E guys. Isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça. Dê seu like. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui.